não estivesse mais cometendo nenhum crime, estava vivendo nas árvores, lendo os livros, etc. E aí ele é capturado e vai parar numa masmorra. Mas o que é interessantíssimo é que ele fala assim, tá certo, eu vou ser decapitado, mas eu gostaria de pedir pra você, Cosme, por favor, vá perto de mim lá e antes que eles me matem, me conte o fim da história desse livro, que era um livro chamado Clarissa, que ele, João do Mato, tinha lido. Essa também é uma figura simbólica de algo muito profundo. É muito legal entrar nesse reino alegórico de alguns autores da literatura contemporânea, né? E conta o quê? É possível viciar as pessoas em livros. E mais do que isso, deixá-las com essa vontade de cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais histórias. Volto ainda a dizer, principalmente porque vejo que a maioria do público aqui precisa acreditar nisso. Histórias não estão e não podem ficar fechadas nos livros. O Ziraldo, e esse acho que muitos de vocês conhecem, eu adoro o Ziraldo, é erro dizer que o Ziraldo fique circunscrito à literatura infanto-juvenil. Literatura é literatura. Literatura não tem bandeira e não tem idade. Vocês devem lembrar do livro A Bela Borboleta, do Ziraldo. Não sei se vocês leram A Bela Borboleta. Em resumo, uma série de personagens, o Gato de Botas, Branca de Neve, os Sete Anões, eles decidem, eles têm uma empreitada a cumprir. Eles descobrem que há uma borboleta fechada, aprisionada, dentro de um livro e eles têm que ir lá salvar a borboleta. Então, eles saem com picaretas, todos os personagens, Peter Pan, personagens das histórias infantis. Eles vão no mutirão com uma série de instrumentos, ferramentas, para libertar a tal da borboleta que diziam que estava presa e precisava ser salva. E aí eles vão nesse mutirão, vão indo, indo, indo e chegam à Bela Borboleta. Quem leu o livro sabe, e quem não leu vai ficar curioso para saber. Eu nunca vi nenhuma representação gráfica, pictórica, do desenho de uma borboleta tão magnífica como essa que consta do livro do Ziraldo. Essa borboleta é belíssima. Quando esses personagens das outras histórias chegam no meio do livro, a gente abre o livro assim e parece que a borboleta vai voar. No meio do livro, a gente abre e a borboleta está ali, está presa. Aí a borboleta, para espanto daqueles que queriam libertá-la, diz assim, olha, não quero sair daqui não, vocês estão enganados. Se vocês acham que eu estou sofrendo aqui, porque vocês pensam que eu estou fechada dentro do livro. Mas acontece que cada vez que alguém abre um livro, qualquer livro, cada vez que alguém abre um livro, eu, a tal borboleta que estou fechada dentro deles, eu voo. Então, cabe a nós dar asas ao voo dessa borboleta. Cabe a nós abrir os livros e fazer com que a nossa imaginação voe. Daí, aquilo que seria a rosa sobre o muro ou a tal da cegueira generalizada, enfraquece, vai deixando de existir o mal-estar. A gente volta a ver, não com olhos de quem passa apressado, mas com olhos de ver, aprender e, enfim, viver. Acho que é isso. O Zé Henrique. Horizonte e literatura, como um interfere com o outro. Olá, tudo bem? Obrigado. Obrigado por terem vindo. Ouvindo a Maria Célia falar sobre esse assunto, eu também pensei que, às vezes, a gente pensa que ver é muito importante e, às vezes, não é tanto. A gente não está vendo a chuva, mas sabe que está chovendo. Antes de falar sobre esse assunto, eu queria falar que eu não estudei no Medianeira, é bacana estar aqui, eu não estudei aqui, mas os meus melhores amigos, uma grande parte deles, estudou aqui. E eu sou músico, eu tinha uma banda de rock, e essa banda de rock quase todo mundo estudava aqui. Sabe, chamava-se Wojtzeck. Wojtzeck é o nome de uma peça, de um cara chamado George Wigner. E eu não vou contar a história para vocês dessa peça, porque é complicadíssima. É muito longa, talvez era um barbeiro, que só comia ervilhas, e sofreu muito com a esposa dele. Em todo caso, Wojtzeck era uma banda que foi criada aqui no Medianeira, em 1989. Em 1989. E há exatamente 20 anos, em 1991, um dos nossos primeiros shows foi aqui, em um ginásio. Quantos ginásios tem aqui? Dois? Então, tem um novo e um velho, é isso? Então, foi nesse ginásio velho. E é bacana estar aqui hoje, eu fico pensando, naquela época, a gente era mais velho que vocês já, eu não sou tão velho assim, mas eu já tinha uns 18 anos, a gente tomou um vinho, aquela coisa. A gente não lembra direito das coisas que aconteceram, mas é curioso estar aqui hoje, e esses dias eu estava na PUC, que é logo ali do outro lado da ponte, e eu entrei na faculdade em 1991, faculdade de jornalismo. E eu estava falando com as pessoas do primeiro ano de jornalismo sobre como era a faculdade naquela época. E naquela época, vocês não vão acreditar. as aulas de jornalismo, a gente tinha a sala de mecanografia, que eram máquinas de escrever, não tinha computador. Então, a gente ficava na sala, a gente tinha 18 anos, numa sala de mecanografia, e todo mundo fumava, vocês acreditam nisso? na aula, e os professores também. Pensa como as coisas mudam. E eu fico pensando naquela época, 20 anos atrás, vocês não tinham, nem a sombra de vocês estava por aqui ainda, se a gente estivesse discutindo horizonte naquela época, e horizonte se confunde com a ideia de futuro, o que seria o horizonte na época. A gente não conseguiria chegar a essa imagem, aqui nós, aqui embaixo, de uma lona na chuva, em 2011, nós três discutindo o horizonte, o horizonte do que nós temos pela frente. Mas, eu sempre que penso em horizonte, e junto com essa ideia de literatura, me vêm coisas erradas na cabeça. Eu penso, sabe no que? Eu penso, Vladimir, você deve conhecer também isso. Eu penso nas matérias dos telejornais sobre literatura e livros. Eu penso que o telejornal, o jornal de TV, por exemplo, eles dificilmente falam de livros, eles não falam muito. Mas, quando tem um evento como esse, eles vêm aqui fazer uma matéria, ou quando eles vão fazer uma matéria sobre campanha, de estímulo à leitura, eles falam que ler é uma viagem, e que aquilo vai ampliar os seus horizontes. Não é exatamente isso, não é viajar, não é uma viagem. Porque as viagens, hoje, se vocês perceberem, as pessoas viajam, planejam uma viagem, vão até lá, mantêm o seu conforto, tiram as fotos e trazem as fotos para mostrar o estilo lá, vejam. A literatura é uma coisa, talvez, oposta. Você vai conhecer o que é diferente, talvez, de você, mas você vai trazer aquilo para dentro de você e aprender a lidar com aquelas coisas. E eu também penso, tem um escritor americano que fala sobre o futuro, o nome do cara é Ambrose Pierce, já morreu há muito tempo também, ele era um grande quiadista, e ele falava que o futuro, e o horizonte que nós temos à frente, o futuro é aquele período de tempo em que os nossos negócios prosperam, a nossa família cresce, a felicidade está garantida, o dinheiro aumenta, quer dizer, é um tempo que nunca vem. Então, discutir o horizonte é uma coisa tão difícil, discutir o futuro. E vocês, hoje, que têm 12, 13, 14 anos, mais ou menos, vocês podem achar que isso está muito longe, mas vocês vão ver como o tempo corre, uma coisa sobre horizonte e sobre ver, que eu acho que é interessante contar para vocês, tem a ver com um cara que entrega gás lá em casa. Eu moro num prédio no centro de Curitiba bem antigo, então eu não tenho central de gás, eu tenho que comprar o bujão, quem mora em casa também compra bujão e recebe o bujão lá em casa, o cara chega carregando aquele peso nas costas e coloca o bujão ali, troca para você. Então, durante muitos anos, eu recebi a visita lá em casa, uma vez por mês, de um cara que levava o gás, né? E eu percebi que ele era um cara articulado, simpático, conversador, mas sem ser intromitido, um cara inteligente, mas ele não era... ele não era um cara... entende? Ele era um cara bacana, é difícil, não aquele bacana, chato, entende? Era um cara que você conversa, discute rapidamente uma coisa ou outra, dá uma grana ali, o cara dá o bujão, vai embora, até mais... Era um cara que gostava de conversar e demonstrava ter curiosidade pelas coisas sem ser encherido. E o tempo foi passando e eu nunca conversei nada com ele que fosse além do tempo, choveu, choveu, o futebol no fim de semana, alguma outra coisa sobre eleições, e de repente um dia, isso faz bem pouco tempo, eu trabalho em casa, tenho um escritório em casa, eu trabalho em casa, ele chegou e era um dia, como hoje, de chuva, e ele estava reclamando que ia ter um feriado e ele queria ir para a praia no feriado e se o tempo não melhorasse, ele não poderia ir. Eu comentei com ele que sabe quantos anos eu não vou para a praia? Há seis anos. Eu não vou para a praia, eu não fico na areia, assim. E isso é um erro também. A gente vai trabalhando, acha que está tudo bem, quando vê, a vida passou. E eu perguntei para ele, eu falei para ele, faz seis anos que eu não vou para a praia, quanto tempo você não vai? Ele falou assim, eu vou todo fim de semana. Eu vou todo fim de semana porque é o seguinte, esse cara tem uns 30 e poucos anos, tem filhos, ele falou que ele nunca tinha visto a praia, nunca tinha visto o mar, até uns 20 anos de idade. Vocês todos viram o mar já? Todos vocês viram? Vocês vão à praia, vocês no fim de ano, verão, tem casa lá, é legal, agora tem gente que não tem, tem gente que passa a vida inteira, 20 anos, não conseguiu estudar, não conseguiu, está sempre trabalhando, ele foi trabalhar como pedreiro, ele tinha 20 anos, foi como pedreiro numa construção e viu o mar pela primeira vez, nunca tinha pensado no assunto. E ele viu aquilo e ele teve uma ideia que a gente na cidade grande não tem, a gente não tem a linha do horizonte, a gente vê prédio, a gente vê barraco, casa, a gente vê árvores, não vê aquela linha do mar e ele nunca tinha visto aquilo. Nós que vamos à praia, desde crianças, a gente tem essa ideia, mas ele nunca tinha visto. E ele viu no mar uma coisa interessante, ele viu que as coisas acabavam. Ele nunca tinha pensado nessa possibilidade. As coisas acabavam.